Música Começa hoje o quarto simpósio de bioquímica e biotecnologia da UEL. Mais informações com a repórter Soraya Barros. O simpósio será realizado no Hotel Sumatra às 7 horas da noite com o tema Biotecnologia a serviço da vida. A professora Fabiana Guilhem Moreira Gasparin é coordenadora do evento. Professora, quais pontos serão discutidos sobre o tema? Bom, a biotecnologia a serviço da vida, ela será discutida através de dois eixos principais. Sendo a biotecnologia aplicada na área de alimentos e na área da saúde. Professora, e quais serão os destaques da programação deste simpósio? Bom, esse simpósio ele conta com a colaboração do professor, do doutor Luiz Antônio Barreto de Castro, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia, que hoje fará a conferência de abertura. Nós temos vários pesquisadores renomados participando do nosso evento, professores de universidades fora do estado, de Uberlândia, da Unicamp, da USP. E esse ano a gente contou com um recorde de trabalhos submetidos ao nosso simpósio. Foram mais de 100 trabalhos. E a gente teve também uma inscrição de uma pessoa de Angola, que nos surpreendeu e nos deixou muito contentes. Qual é a expectativa de vocês em relação à realização do evento? Bom, todo ano a gente se surpreende com o número de pessoas, de participantes. Nós temos um público muito fora do estado, isso nos deixa bem felizes. A gente acredita que o nosso evento está ganhando um destaque nacional. E a gente está acreditando que esse evento está se tornando um evento científico marcante no cenário nacional. Professora, em relação ao tema, como a biotecnologia tem trabalhado a serviço da vida? Bom, a gente escolheu esse tema porque até então, nas outras edições, a gente não tinha discutido a biotecnologia aplicada à saúde e na área de alimentos. E essas duas áreas, alimentos e saúde, têm muita contribuição da biotecnologia. Muitos diagnósticos de doenças são desenvolvidos com bases biotecnológicas. Nós sabemos que hoje tem muitos micro-organismos produzindo metabólitos que são de grande aplicação na área da saúde, na área de alimentos, na área de bioremediação. Então, são infinitas as vantagens com a biotecnologia nessas duas áreas. Legenda Adriana Zanotto